E no programa deste domingo nós trazemos agora um videoclipe do grande cantor maranhense Mel Brax, ele que já foi anteriormente Clóvis Savala, que foi secretário de Planejamento do Governo do Estado do Maranhão na administração do governador de saudosa memória José Ribamar E que apresenta um novo clipe da sua mais nova composição artística Eu Te Encho de Vida, para você conferir a partir de agora no ar com o nosso Boa Tarde para Você Confira Vem voar pelos campos Vem Dividir teus encantos Desejos comigo Inadiáveis Vem De tua boca ruidosa Silenciosa Vem Meu amor É manhã de primavera Vem Ver as flores mais belas Que eu Eu Te Encho de Vida, Minha Vida, 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 Minha Vida Eu Te Encho de Vida, Minha Vida, 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 Vida Minha Há segredos contigo Inconfessáveis Que Te Deixam Viçosa Misteriosa Vem Vem Eu te encho de vida Minha vida, vida, vida Vida minha Eu te encho de vida Minha vida, vida, vida Vida minha